O Sushidô tem história para contar. São quase 18 anos de tradição e o melhor da milenar gastronomia japonesa, em pleno momento de pandemia e inovação. O Sushidô apresenta esse espaço tatame para maior conforto e bem-estar dos clientes. Olha, aqui no giro por esse novo espaço aqui do Sushidô e olha só que a gente encontra aqui o Japinha, que está vindo com novos projetos. Fala para a gente como é sair da bateria e agora ir para o vocal. É um desafio, né? É um desafio que eu estou curtindo bastante, que é um pouco mais de adrenalina, né? Porque lá atrás na bateria você tem os tambores, os pratos te cobrindo, te protegendo, né? E lá na frente você tem que se comunicar, você tem que encarar o público, tem que performar de uma forma diferente, com linguagem corporal, com atitude, com um monte de coisa a mais. Fora que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Que é cantar. Sempre cantei, mesmo na bateria eu fazia as segundas vozes, né? Então eu estou me divertindo bastante. Está sendo um desafio, mas ao mesmo tempo está sendo um prazer novo, né? Qual que é a expectativa que está vindo daqui para frente e o que você pode já adiantar do projeto? Então, eu tenho essa banda que se chama Dinossauros, que é uma banda que eu já vinha formatando nos últimos anos, né? Ainda não lancei nenhum disco, mas estou para lançar. E já fiz alguns shows, tem um público que já está seguindo, assim, né? Que está aparecendo nos shows, seguindo as redes sociais. Dinossauros, com o U no final, né? E é uma coisa que eu pretendo, sei lá, lançar em redes sociais, em rádio, fazer shows pelo Brasil, né? O que eu vinha fazendo antigamente com o CP22, eu quero fazer também com dinossauros, dentro da medida do possível, né? Depois de passar a pandemia, né? Estamos ansiosos, aguardando por esse momento. E o público também está carente de shows, né? Está todo mundo pedindo, quero show, quero show. Então eu acho que vai ser uma coisa legal quando a gente puder realmente pôr o pé na estrada, né? Fazer música para a galera, para o público brasileiro, né? Que é um público que ama música, ama rock. Então eu acho que vai ser bem bacana, né? Os projetos são esses. Fazer muito show, lançar disco, lançar videoclipo e cair na estrada. Sucesso, hein? Muito obrigado, viu? Bom, gente, a gente está aqui com o Marco, o Marco Casarim. Ele é o amigo dos artistas. Fala pra gente dessa proposta que você vai dar uma agitada aqui no espaço e sempre trazendo novidades para a região, né? É um prazer, Wagner. É o seguinte, a gente tem as parcerias nossas, como o Ricardo e alguns outros amigos. A gente está com o Capital Inicial Pover Oficial há 21 anos, né? E vem viajando por todo o Brasil, né? Representando eles. E a ideia é essa, trazer aqui para a casa de Americana o Sushidô. São nossos parceiros e patrocinadores também, como agora é também do Ricardo, né? Alguns artistas amigos nossos para mostrar para a moçada um mundo diferente também, mais próximos deles, né? De repente o pessoal pensa assim, não é tão acessível, né? Eu vou chegar junto a um artista. E pelo contrário, são pessoas que estão aqui para estar junto consigo, como você também, né, cara? Obrigado, sucesso aí também para esse empreendimento, hein? Não, vamos estar sim. A gente vai agitar a cidade, não é, Mar? Vamos sim, com certeza. É isso aí, fique ligado. Daqui a pouquinho a gente volta. Almito, fala para a gente dessa proposta que vocês estão trazendo. Aliás, um espaço que ficou super aconchegante, né? Ah, o Fagão, a gente vai se reinventando, né? Depois de um ano que nós tivemos muito difícil e tudo isso. Então, acho que o Sustidor está se reinventando no contexto da gastronomia nossa, que a gente trabalha aí em torno de 20 anos no mercado. Então, a gente está buscando inovar para voltar com força no mercado, né? Então, acho que esse espaço é novo, é diferente. E eu acho que a gente busca o conforto para o cliente um pouco. Então, a gente vai trabalhar em cima disso também agora. Luiz, são 18 anos de história e a gente sabe que o Sustidor sempre traz inovações aqui para a região, né? Exatamente. A gente está... Desculpa, mas é 17 anos. 17 anos que eu comecei com o Sustidor. É um prazer para a gente renovar a casa, para atender todos da americana, região, para ver que o Sustidor não é o melhor. É um bom restaurante de comida japonesa. E esse novo espaço que vocês estão trazendo aqui, aliás, ficou super charmoso. É um investimento para pessoas que gostam da comida japonesa. Porque a gente tem o espaço kid, tem o espaço salão. Então, a gente colocou os tatames para pessoas que gostam, por exemplo, namoriscam. Pessoas que gostam de frutar horas aí sentados, conversando. Então, a gente convida a todos, vocês que gostam de tatame, é um espaço especial para essas pessoas que gostam desse espaço. Zinho, te fala para a gente dessa proposta que vocês estão trazendo, esse novo espaço que vai trazer, com certeza, mais conforto e qualidade de vida para os clientes, né? É, a gente está colocando para ver, chamar outro público também, né? Além do que a gente já tem, um cliente há muitos anos, há 18 anos que a gente tem assistido aqui em americana. E convidar outros públicos para apreciar nosso novo espaço. Aliás, ficou super charmoso, né? Ah, e ficou, né? Ficou bem charmoso, gostoso, um ambiente bem gostoso. Espero que gostem. Gastronomia, estilo e aconchego. Novo espaço tatame aqui do Sushido ficou demais e vale a pena você conferir. O Acontece vai ficando por aqui. Até a próxima!